Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Prosa com Zoe. Hoje vamos falar sobre vencendo o medo de falar em público. Sabia que 3 quartos da população tem esse medo? Inclusive eu, tá? Eu já venci muito esse medo de falar em público e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês. O que me ajudou pra vencer? Você nunca vai simplesmente não sentir nada. Sempre vai ter um pouquinho de ansiedade, medo, antes de subir no palco, no búlpito, sei lá onde, lá na frente da sua sala, apresentando um projeto, um trabalho na faculdade, na escola. A gente sempre vai sentir medo, a gente sempre vai sentir talvez uma ansiedade. Isso é natural. Agora, esse medo e essa ansiedade pode, no final, sabotar o seu discurso, a sua palestra ou aquilo que você quiser compartilhar. Então eu vou te dar 5 passos bem práticos do que pode te ajudar a vencer esse medo. Número 1, encare sua audiência antes de começar a falar. Só que pra isso você tem que ter de alguma forma uma estratégia. Quando eu digo isso, sempre que alguém vai te introduzir pra falar alguma coisa, seria legal você já estar atrás e vendo a audiência. Na escada lateral do palco ou talvez você ficar de pé no cantinho por um tempo e começar a olhar a audiência. Quando você olha a audiência, naquele momento você começa a se acostumar estando diante dela. Agora, se você só, sabe, abaixa a cabeça, já sobe assim, né? Sobe a escada. Abre o olho. Gente, isso vai... é muito, muito difícil. Eu já fiz isso várias vezes. Você sobe ali e você tem que se acostumar enquanto você tá se apresentando. É muito complicado. Então, às vezes você vai ser apresentado, às vezes você não vai ser apresentado, mas fique ali olhando. Naquele momento que você olha, você vai respirando fundo e vai jogando fora a sua vergonha, jogando fora o seu medo e falando, está tudo bem, ok? 2. Treine a sua introdução. Na verdade, decore ela, né? A sua introdução, ela é a coisa mais importante da sua palestra, pois ela vai determinar se as pessoas vão se interessar pelo que você vai falar ou não. Se você quer, por exemplo, falar sobre um assunto pertinente ao que tá acontecendo no momento, você não pode falar de vários assuntos no início. Você precisa saber o que você vai falar, chegar já com uma introdução super bolada. Se você quer falar, por exemplo, sobre família, né? Você pode chegar e já se introduzir, nem precisa falar, oi, tudo bem, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Então, meu nome é Zoe e a gente... Não, você pode começar com a pergunta. Quantos de nós já imaginamos uma família perfeita? Quantos de nós entendemos que apesar de tudo que a gente tá vivendo, a gente ainda sonha com isso, entendeu? Daí, você já pegou... Daí, hoje eu vou falar sobre disfunções dentro das nossas famílias, que podem sim ser transformadas com alguns passos práticos. Não sei, talvez seja o tema da sua palestra, mas a sua pergunta, o seu engajamento inicial de você pegar o público, isso vai te ajudar. Então, decore a sua introdução. Eu sempre decoro os primeiros 10 minutos das minhas pregações, porque eu tô muito nervosa. Então, e olha, gente, que eu falho pra caramba, tá? Vocês podem olhar TED Talks, TED, que ajuda muito você a entender como começam essas introduções. Terceira coisa, seja organizado no que você vai falar. Às vezes a gente, se a gente não sabe bem o nosso conteúdo, a gente tem muita dificuldade. Porque além do nervosismo, além da gente estar consciente do que tá acontecendo, a gente precisa saber o nosso conteúdo. Quatro, tenha uma postura física boa. Ou seja, a sua pessoa lá na frente, você precisa estar confortável. Você não pode estar usando uma roupa que você não está confortável, você também não pode estar, eu diria, pensando em você o tempo todo. A última coisa que você tem que pensar é sobre você. Naquele momento, você tá focado totalmente naquilo que o público precisa, naquela informação que você tá dando pra eles. Cinco, cuidado com a sua energia e o seu ritmo. A maioria de nós, quando estamos nervosos, nós falamos muito rápido. E nós ficamos pensando, não vejo a hora desse negócio acabar. E isso acaba sabotando o que a gente tá fazendo. Então, respire, fale, mas também tem outras pessoas que têm energia super baixa. Ah, sim, sabe, parabéns. Você vai falar com firmeza, falar com clareza, articular bem suas palavras. E ter energia, porque a sua energia contagia as pessoas. Esse, eu diria que é um dos meus maiores desafios. Que daqui a pouco eu tô falando assim, assim, e daqui a pouco eu tô ali. E eu tinha que fazer o quê? Volta ali, volta, põe o tom mais alto da sua voz. Abra aqui os seus ombros. Respire, fique com as pernas paradas. Não precisa ficar andando pra lá e pra cá. Fique com as pernas paradas. Olhe ao seu redor, pra todo o seu público. E encare aquilo fisicamente. E por último, treine. E treine, e treine. Sim, a gente nunca vai vencer uma coisa e ser bom em alguma coisa e a gente não treinar. São anos e anos que as pessoas treinam falando em público. Pra que elas possam vencer esse medo. Eu diria que existem pessoas que têm um talento natural pra falar em público. Eu sou irmã de um desses. É assim, é natural. É. Cheguei lá e arrasei, né? Eu não, eu tive que trabalhar muito. E porque eu não tenho esse talento natural. E por isso que eu posso te ajudar. Porque eu venci muita coisa. Porque uma pessoa que tem um talento natural, ela só sente um pouquinho de ansiedade. Mas ela se vira muito bem nos 30 ali, sabe? Agora uma pessoa que não tem esse talento natural, ela pode sim desenvolver uma capacidade de ser clara. De ser uma pessoa objetiva. De trazer uma mensagem. Porque a sua voz é importante. Aquilo que você tem pra falar é importante. A sua história é importante. Então, não se calhe por causa do medo. Que o medo seja, eu diria, vencido e encarado todas as vezes. Até que ele seja colocado no segundo plano. E você consiga, sim, ser essa a voz que o mundo precisa. Fica aqui mais uma prosa. Inscreva-se no canal. E a gente se vê por aí. E a gente se vê por aí.